E atenção porque os professores da rede estadual de ensino ameaçam entrar em greve caso as aulas presenciais retornem lá no início de fevereiro. O sindicato dos docentes, a APOSP, depende que o ensino permaneça remoto até que todos os profissionais sejam vacinados contra a Covid-19. É, realmente as aulas estão previstas a voltarem de forma presencial no mês de fevereiro, mas os professores não estão nada satisfeitos. Pelo contrário, estão com medo. Fábio Sardinha está aqui comigo, ele que é diretor estadual da APOSP, é o sindicato que rege a categoria. Fábio, por enquanto, sem vacina fica difícil. Exatamente, Davi. Novamente, nós estamos com essa preocupação porque o governo insiste em retorno às aulas, agora em fevereiro. E o pior, o retorno no momento que a pandemia está crescendo, está na segunda onda, a gente tem uma vacina já que é eficaz. Só que o professor, toda a categoria de trabalhadores das escolas públicas, não estão contemplados na primeira etapa. Isso já acontece no mundo inteiro. Na Rússia começou a vacinar, o professor está lá contemplado na primeira etapa. Nós achamos, nós acreditamos que os professores, o pessoal que trabalha no transporte público, o pessoal da segurança pública, que trabalham com um número grande de pessoas, um grande aglomerado, e eles precisam ser vacinados primeiramente para voltar com segurança de forma gradual também. Porque, veja bem, aqui na cidade de Ribeirão Preto, nem laudo de bombeiro as escolas têm. Então, se nem segurança para ter na estrutura, para você trabalhar, imagina para voltar normalmente de forma presencial. Nem funcionário tem, tem escola aqui com 1.200 alunos, tem dois funcionários, um funcionário por turno. Então, não tem, inclusive, os próprios, o próprio regimento da Secretaria da Saúde, as escolas não contemplam, não dão conta. E o que é que pode acontecer, na sua opinião, caso as aulas realmente retornem em fevereiro, se nada mudar, sem a vacina? Bom, vai ser um genocídio, eu com toda certeza, porque saiu uma pesquisa até recentemente, na revista Crescer, na Inglaterra, de outubro a dezembro, teve o retorno à sala de aula, e nessa pesquisa demonstrou que as escolas, elas têm mais contaminação que os próprios hospitais lá na Inglaterra. Lá, contaminou cerca de 26% dos professores, das pessoas, dos alunos, e também o aluno que é contaminado, ou o professor, no caso, leva para a família, porque o professor não mora sozinho, a família também, às vezes, mora com o avô, com a avó, então isso é muito grave. Então, nós temos números já que demonstram do perigo que é você retornar nas condições atuais, porque eu estou falando de escola lá na Inglaterra, que é outra condição. Agora, você imagina as escolas aqui de Ribeirão Preto, que nem laudo de bombeiro tem. Monta você uma escola particular e vê se você consegue abrir, se não tiver laudo de bombeiro. Agora, as escolas públicas de Ribeirão Preto, nem laudo de bombeiro tem. Imagina segurança para você retornar como se fosse uma escola de primeiro mundo. Infelizmente, não é essa a realidade. Então, nós queremos ser vacinados para voltar de forma gradual e com segurança, porque com vida não se brinca, né? O central para a gente é a vida. Diante disso, não está descartada uma greve. Com toda certeza, né? Porque nós queremos que a vida seja preservada até para acontecer a educação. Se o governo do estado de São Paulo, junto com o Dória, insistir nesse retorno genocida, nós não teremos outra forma a não ser entrar de greve para poder defender a nossa vida. Então, a greve com certeza vai ser encaminhada, né? Se ele insistir nesse retorno genocida. E estamos também com medidas judiciais, né? Então, tem as questões judiciais e a questão social da pressão, porque nós queremos, na verdade, ser vacinados, como todos os outros profissionais que trabalham com grande aglomeração. E aí, vamos voltar de forma gradual e com ensino híbrido, né? De forma à distância, como já está acontecendo. E o professor está trabalhando até mais agora à distância, porque não tem horário muitas vezes. Aluno, pai, liga de madrugada. Tem muito caso, sim. Então, sim, o professor está trabalhando até mais do que antes, nessa forma à distância. Então, nós queremos que retorne, sim, presencial, mas é depois da vacina e de forma gradual para que tenha segurança. Sardinha, muito obrigado pela sua participação. Realmente, Vinícius, a situação, infelizmente, não está fácil para ninguém. Ah, essa é uma grande novela, é uma ampla discussão. Por quê? A rede estadual de ensino diz que não vai voltar, e se voltar, vai entrar em greve. Aí vem a rede particular e fala, não, nós vamos voltar, sim, claro. Muitas escolas vão voltar dia 25 de janeiro, já está todo mundo lá nas salas de aula. Vão seguir o plano estadual. O que diz o plano estadual? Que vão voltar no dia 1º de fevereiro. Com vacina, sem vacina, está decretado que vai voltar no dia 1º de fevereiro, até que mude o discurso que isso pode mudar de hoje para amanhã, pode mudar hoje à tarde, enfim, né? Agora, em outros países também, como na Alemanha, na Espanha, lá, a Angela Merkel, que é a chanceler da Alemanha, também o primeiro-ministro da Espanha, disseram, ó, aqui podemos fechar tudo, menos as escolas. Quer dizer, devem ter um estudo que comprove que nas escolas, havendo distanciamento, todas as regras da OMS sendo seguidas, pode voltar às aulas, fecha bar, fecha academia, fecha tudo, mas as escolas continuam com os seus planos, não só aqui no Brasil, mas também em outros países, na Europa, por exemplo, isso já está acontecendo.